O ano letivo de 2014 da Rede Estadual de Educação não tem falta de professores. O quadro está completo com 79 mil profissionais em atividade. A informação foi dada nesta tarde pelo titular da pasta José Clóvis de Azevedo em entrevista coletiva. Em casos específicos, pode existir a falta de comunicação por parte da escola ou três dias para o encaminhamento do professor. O diretor fechou o quadro direitinho, bonitinho, e de repente ele tem que absorver mais 10, 15 alunos. E onde ele tinha uma turma, uma turma já com 35, ele tem que abrir duas de 20 e poucos, porque senão fica muito grande. Bom, esse diretor pode não ter lembrado de refazer o seu quadro. Então nós temos recursos humanos para atender a rede. Nos últimos três anos, foram investidos em infraestrutura nas escolas estaduais mais de 300 milhões de reais, em mais de 1.800 instituições de ensino. É o caso do colégio Pacheco Prates de Porto Alegre. Com a reforma, então, foi feita toda a reforma do telhado, com calhas, algerosas, pintura externa e interna da escola. Foram trocados todos os pisos, tanto do saguão quanto dos pisos internos das salas. Houve ampliação da cozinha. E, basicamente, a diferença é a nível de patrimônio mesmo, que veio a qualificar o nosso trabalho pedagógico. O governo do estado investiu mais de 80 milhões na aquisição de equipamentos eletrônicos, como tablets e computadores, e 30 milhões de reais na reforma de bibliotecas.